E sou praeiro, sou guerreiro, e sou guerreiro, e sou praeiro, e sou praeiro, sou guerreiro, e tô sombrio, quero mais do que eu. Atenção, atenção, a partir de agora, se você tem um amigo, abraça o seu amigo, abraça o seu amigo, abraça o seu amigo, tira o pé e o chão. E sou praeiro, sou guerreiro, e tô sombrio, e sou praeiro, 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 e sou pra Eu quero ganhar o bolo o bolo bolo Eu sou a ilha, j t meu Eu sou o torreiro eu sou brasileiro Terrascho Atenção, hoje vai ter micareta, hoje vai ter, maquié um pouquinho, e assim ó Complicado e perdendo, você me apareceu, era tudo seu E pela minha sorte, quando a paz era de mim, eu venço a ser, meu amor é a dor de mim O Neto, ele tá feliz, faz a mim